Fim de ano, solidário, na Band. Uma das minhas maiores recordações de Natal é a campanha que meu pai e os amigos dele fizeram durante décadas para levar alimentos e brinquedos a famílias e crianças carentes. Eu lembro que os carros partiam lotados de carinho, uma grande lição que ele me deixou. Seja solidário você também, porque amor, afeto e atenção são sempre os melhores presentes e as melhores lembranças de Natal. Obrigado.